O senador Lindbergh Farias e outras lideranças do PT promoveram a Caravana da Cidadania em Duque de Caxias. O objetivo dessa caravana é ver os problemas da cidade, andar nos bairros, ver o problema de transporte, saúde, ver soluções também. A cerimônia foi aberta pelo presidente da Câmara Municipal, Eduardo Moreira. É uma honra muito grande essa casa estar recebendo esse evento, o evento da cidadania, o evento na verdade que deve ser registrada a marca do Partido dos Trabalhadores. A caravana pretende visitar todos os municípios do Rio de Janeiro. Através dos pedidos dos moradores, o partido vai poder observar as prioridades em cada região. O município de Caxias tem muitas demandas, mas também o Partido dos Trabalhadores tem uma história, tem um amor, tem um caso de amor com Caxias. E é importante que comece por aqui. É importante porque a caravana não só aproxima o partido das pessoas, mas faz com que o partido conheça toda a problemática do município. Precisamos dialogar com o nosso povo. A Caravana da Cidadania quer percorrer a cidade, conhecer os problemas de perto, ouvir muito o que tem a dizer a nossa população, para que a gente possa construir uma proposta de mudanças que beneficie profundamente a população de Duque de Caxias. A Caravana da Cidadania é uma retomada do projeto realizado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos anos 90. Essa ideia da caravana surgiu de uma conversa com o nosso presidente Lula. E o Lula disse, Indyberg, vocês têm que fazer caravana lá no Rio. Eu não teria sido o presidente que eu fui se não tivesse feito as caravanas da cidadania pelo Brasil. Além dos vereadores presentes e os militantes do PT, outros políticos também apoiaram a iniciativa, como o prefeito de Maricá, Washington Quaquá. Senador da República está aqui ouvindo as pessoas, indo de cara a cara, entrando no trem, discutindo nos bairros populares, ouvindo os problemas do povo. E os deputados federais Luiz Sérgio? A caravana tem esse dado fantástico. Colocar o PT para amassar lama, comer poeira, mas acima de tudo estar ombro a ombro com o nosso povo e com a nossa gente. E Edson Santos. O nosso propósito é fazer política para mudar a realidade do nosso povo. E para mudar a realidade do nosso povo, é preciso ouvir o povo. O presidente da Câmara ressaltou a importância de que vereadores de diferentes partidos apoiem a iniciativa. Então eu fico, na verdade, mais uma vez, muito satisfeito de ter uma casa que mostrou mais uma vez que os vereadores estão interessados no bem comum, no bem da sociedade, no bem do município. No fim do encontro, o presidente da Câmara entregou a Lindbergh a medalha Cidade Duque de Caxias. A honraria é concedida após uma votação entre os vereadores da Câmara Municipal. Para mim é uma grande honra ter recebido essa medalha da Câmara dos Vereadores.